Música Prevenção e controle de perdas, aula 4 Evolução do prevencionismo Evolução dos processos produtivos iniciados na revolução industrial Provocou um aumento significativo dos acidentes do trabalho Visto que antes era mudança todo o processo Era mais artesanal, com a chegada das máquinas e aceleramento dos ritmos A carga horária gigantesca Cada artesão era responsável pela sua produção e seu horário de trabalho Com o aumento de acidentes, surgiu a necessidade de buscar meios mais seguros de trabalho Evitando perda de mão de obra, qualificado e evitar a queda da produção das grandes indústrias Porque sempre quando você tem um acidente Você vai perder aquele profissional Aquele profissional, se ele está ali produzindo, é que ele é uma pessoa qualificada Ou seja, a empresa já investiu bastante nele também E com isso, a equipe também vai ter que parar, vai ter que abrir a investigação E com isso, para toda a produção Algum conceito agora Ato inseguro Está relacionado com as falhas humanas É toda a atitude do trabalhador que o põe em risco São atos cometidos pelos trabalhadores que entram em confronto com as regras de segurança Podendo ocasionar a perda, seja ela humana ou do material Uma pessoa que você sempre recomenda a ela utilizar o cinto de segurança Se ela se opõe a não utilizar, acontece um acidente, ele vai perder o tempo de serviço dele Aquela mão de obra dele vai ficar parada Vai ter que ter os gastos médicos e isso não é interessante A pessoa que trabalha com solda não quer utilizar a máscara, não quer utilizar o óculos de segurança Aí queima a vista, aí não pode trabalhar e assim por diante Condições inseguras Está relacionada com as condições de trabalho É toda atividade exercida pelo trabalhador sem as condições de segurança Para aquela atividade Ou seja, a empresa não oferece as medidas de segurança exigidas pela tal atividade É que você vai trabalhar no sol e a empresa contratante não lhe fornece um protetor solar Não lhe fornece um óculos com proteção UV Não fornece uma touca árabe, um capacete ou um boné Aí são condições inseguras São procedimentos administrativos e operacionais que tem por base Otimizar continuamente a empresa Para esse implante, um sistema de controle total de perdas E dessa forma possa melhorar, gerenciar seus custos operacionais Além de salvaguardar seu patrimônio físico e humano Preservando a imagem da empresa E também chegar com um produto mais barato Havendo menos gasto durante essa produção E com a mão de obra Sempre ganhando experiência e sem nenhuma baixa A evolução do prevencionismo São considerados como perdas qualquer evento que afete adversamente O patrimônio, a produção, o ser humano, a qualidade, o produto, o insumo, a matéria-prima, o meio ambiente e terceiros Custo direto É um ambulatório médico, custo de compensação, seguro, questões de indenizações em si Custos ocultos Custos, reclamações trabalhistas, perda da produtividade, burocracia, formulários, investigações, documentos, INSS, etc Perda de qualidade do mercado Custo com remoção, assistente social Sobrecarga de trabalho com os outros funcionários que vão ficar trabalhando Honorários com advogados, peritos, consultores Custo com processos ou não conformidades Que você vai ter que reverter todo aquele quadro do que chegou nesse acidente Aspectos financeiros e econômicos da gerência de risco As medidas de mitigação recomendadas em um gerenciamento de risco Tem o intuito de melhorar as condições de segurança do empreendimento Conferindo maior proteção contra eventos indesejáveis que Se ocorrem, podendo trazer uma série de implantação De implicações Desculpa Quanto a continuidade da atividade Dificultando o cumprimento dos compromissos públicos E consequentemente podendo vir a comprometer a imagem da empresa E até mesmo sua continuidade Ou seja, porque se você é uma terceira de uma empresa E você sempre bater nessa tecla de De estar economizando em uma certa quantidade de EPI Que está ocorrendo algum tipo de perda Isso aí vai estar, a empresa que é contratando você Pode no mesmo momento acabar caçando o seu contrato Cancelando o contrato e assim você não vai ficar mais Com aquela responsabilidade Não vai ter mais aquela responsabilidade de estar Cumprindo com o seu cronograma E com isso vai ter todo um atraso e sempre a perda Porque as máquinas vão estar paradas Os funcionários vão estar contratados e não vão estar produzindo E aqui nesse gráfico mostra Os gastos e com as prevenção de perdas E os gastos relativos aos prejuízos com a questão do cinístico Que é a questão dos acidentes A gente vai estar aqui acompanhando as questões dos valores Os valores com relação ao tempo Nessa curva aqui Que ela está ascendente É a curva dos prejuízos com as perdas Com o cinístico, com os acidentes E essa outra curva aqui Essa outra curva É dos gastos com a mitigação dos riscos Ou seja, a gente tem que trabalhar Aqui nesse pontinho Onde você está tendo um gasto bem interessante Para reverter esses riscos E você vai estar com os prejuízos lá embaixo Com a questão de perda, de acidente, de tempo e intervenção Do seu cronograma É que é o lugar onde você vai estar trabalhando Não adianta você estar gastando tanto aqui Nessa parte 3 E tendo essa quantidade ainda aqui de prejuízo Ou seja, é mais interessante Você estar gastando menos aqui E estar trabalhando sempre nesse setor Aspectos financeiros e econômicos da gerência de risco Controle de perdas Medidas para mitigação de frequências de ocorrência De eventos indesejáveis Medidas para mitigação De magnitudes de consequências de eventos indesejáveis Análise de custo versus benefício Das medidas de mitigação Plano de ação comum Prazo de execução Custos envolvidos Divulgações interna e externa Implantação Acompanhamento dos recursos Dos resultados E revisão periódica Ou seja, não adianta você implantar um sistema todo Esse de controle de perda Se você sempre não tiver uma revisão Onde você vai estar podendo economizar Economizar dinheiro Colocando um Que sempre vai ser lançado Vários tipos de equipamentos E de APIs Que você pode fazer nesse controle Desse sinistro Aí você comprando um material mais efetivo Você pode estar gastando menos Com o material mais duradouro E aqui nessa pirâmide inversa Que é onde tem menos o efetivo E mais o efetivo Eliminação É eliminar o agente Sempre trabalhar nessa parte aqui Da eliminação Aqui na parte de substituição do agente Ou seja, se você está com uma máquina defeituosa Você tem que fazer a substituição dela aqui Controles de engenharia Ou seja, isolar a equipe do risco físico Ajustes ou mudança de método de trabalho Ou seja, se você estiver utilizando uma escada No caso, substituir por um andame Para ser uma coisa mais produtiva Interferência nas questões aqui de engenharia Você tem uma entrada de uma obra Você fazer uma rotatória A substituição do agente da equipe E por último Que é em último caso Que a gente usa todos esses outros equipamentos aqui O EPC Constrói a entrada dessa daqui Substitui uma escada por um andame E em último caso Você colou a utilização do EPI Que é a parte que você vai estar prevenindo É cada cobalador de cada vez É o objetivo É fixar critérios para o registro Comunicação Estatística e análise de acidentes de trabalho Suas causas e consequências Aplicando-se a quaisquer atividades laborativas Esta norma Aplica-se a qualquer empresa Entidade ou estabelecimento Interessado no estudo dos acidentes do trabalho Suas causas e consequências Exemplo A comparação da frequência E ou gravidade de um acidente Entre a empresa de um mesmo ramo Ou filiais de uma mesma empresa Ou seja, se você trabalha com Com instalação de placa solar Que aconteceu um acidente Em uma determinada atividade Aí você já comunica A filial da mesma empresa Que está trabalhando nessa questão também De montagem Para ela se adequar Aquele risco que você sofreu Na sua obra Esta norma visa a identificação E o registro de fatos Fundamentais Relacionados com acidentes de trabalho De modo a proporcionar meios De orientações Aos esforços dos prevencionistas Obrigado E por aqui a gente encerra a disciplina